Apesar do forte caráter católico da Polônia moderna, algumas tradições pagãs resistiram. Uma das mais alegremente bizarras é a celebração do início da primavera, conhecida como o Afogamento de Margena. Margena é a encarnação polonesa da antiga deusa eslava e os ritos sazonais são baseados na ideia da morte e renascimento da natureza, ou seja, a morte aos sonhos do inverno e o nascimento dos sonhos da primavera. Os povos antigos temiam viver no aperto gelado do inverno. Então, para se protegerem e encorajar a chegada oportuna da primavera, era feito, digamos assim, uma queima de bruxas à moda antiga, seguida por um afogamento, apenas para dar aquela garantida, né? Tudo isso era determinante para se ter uma boa colheita. Hoje, os rituais associados à Margena perderam o seu caráter sagrado e são um passatempo, uma ocasião para se divertir e celebrar o início da primavera. Normalmente, crianças em idade escolar e jovens participam das comemorações ao lado de grupos folclóricos e os próprios moradores. Uma procissão carrega Margena para o rio mais próximo, enquanto cantam canções tradicionais, a efígie é incendiada e jogada na água. A tradição de celebrar o fim do inverno é um costume popular que também sobrevive na República Tcheca, Lituânia e Eslováquia. O afogamento de Margena é uma festa que só entende quem passou pelo rigoroso inverno polonês. E você, o que achou dessa tradição? O que achou dessa tradição?